Blalalalalalala Blalalalalala Foi Serpresa para mim Ao mesmo tempo todo Eu gosto de sentir ao mesmo tempo Um pouco sempre agora Mas, depois indiví Que tinhas razão Se devo pulsar Se devo mentir ao coração Vigil a paixão Sei, eu posso chorar Que eu me acostumei Com tudo o que eu queria Vai ser tão difícil de esquecer Mas, não quero sofrer E esta noite ao deitar Vou dormir sem pisar E morar com vontade de você Porque eu me esquecer Ah, amanhã vou ajudar Com vontade de viver A saudade vai chegar Para querer matar e voltar Sei que vou sobreviver Ah, amanhã vou acordar Sei que vou sobreviver A saudade vai chegar Para querer matar e voltar Sei que vou sobreviver A saudade vai chegar A saudade vai chegar Mas, eu sei que posso chorar Eu me acostumei Com tudo o que eu queria Vai ser tão difícil de esquecer Mas, não quero sofrer É de noite ao deitar E é de noite ao deitar Toda noite sem pisar E morar com vontade de você E morar com vontade de você E morar com vontade de você Amanhã vou acordar E morar com vontade de mim A saudade vai chegar A saudade vai chegar Para querer matar e voltar Mas, eu sei que vou sobreviver Agora vocês vem aqui E morar com vontade de você E morar com vontade de mim E morar com vontade de mim E morar com vontade de você 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 Amém.